A CIDADE NO BRASIL 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 A BASE A CIDADE NO BRASIL Essa é uma base de um, essa 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 base de um. Então, é utilizada para isso. A gente vai fazer o que é, vou mostrar para vocês, esses tipos de trabalho de série 1 e os tipos de base são usados. Bom?